Boa tarde, boa tarde. Agradeço a vocês que acessam o meu canal e assistem meus vídeos. Meu nome é Aguirre Faria, falando diretamente de Aparecida do Norte. Vim aqui nesse cartório, que é tabelião de notas. Meu sobrinho vendeu a CB300 dele e ela está no meu nome. Então vim aqui para reconhecer firma. Agora eu vou lá, próximo à Basílica, não muito perto, para comprar uns ganchinhos para levar para a loja. E eu vou ter que virar aqui, porque aqui é contramão fazer o contorno. Então nós... Marquei, beleza? Então eu vou ter que subir aqui. Olha, eu passo aqui perto do Pedro da Silk Mania, olha. E vou lá comprar o gancho. Não vou passar não, tá louco? Esperar o bondão. Vai, tio. E venham vocês de carona comigo. Essa máscara estrova tanto. AutoLED Brasil, beleza. Com cidade de lâmpada de LED, ó. AutoLED. Então o cara manja muito, né? Já de algum tipo de LED, já venho aí. Estação ferroviária parecida. Legal. Antiga estação ferroviária. Faz tempo que eu não saí da loja para fazer entrega. Que agora o meu serviço é mais interno do que externo. E eu estou há muito tempo sem subir vídeo aí para o YouTube. Então... Pinta uma oportunidade. Nós estamos juntos, misturados. Sempre. E vou pegar aqui, ó. Não, 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 não. Já entrei. Já entrei. As barraquinhas. Deixa eu ver se tem jeito de passar entre as barracas ali. Devia ter tocado reto, caramba. Devia ter tocado reto. Não aqui, ó. Errado, ó. O tio, beleza. O senhor abriu uma luz para mim. Maravilha, ó. É, e a feira voltou a funcionar. Agora já pode vir até bondão com... Nossa, tio. Vamos entrar aqui, ó. Vamos ver se pode passar por aqui. Já ganha o tempo. Vamos devagarzinho aqui, ó. Poder, poder não pode. Mas... Boa tarde, boa tarde. Ah, a feirinha voltou. Voltou a feirinha. Só que hoje é... Hoje não funciona. Quinta-feira, irmão? Pode esquecer. Funciona nada. Nossa. Vou ir embalar aqui, né. Deixa eu segurar aqui com o jabique aqui. Deixa eu ver se é mão dupla. Não é mão dupla. Vou ter que ir lá para me subir. Basílica também. Está em reforma. À frente, ó. Sai plástico. Feirinha fechada. Quinta-feira? Não sei. Esqueci. Não sei se é quinta. Eu acho que é. Eu vou ter que subir esse vídeo assim. Tietchan. Aqui é trinta por hora. Posso segurar. Pode reduzir uma marcha, né. Trinta por hora. Dezesseis lá. Está marcando. Dezessete. Vai. Marca aí o quê? É nossa. Na correria das entregas. Demorou no cartório. Pensei que ia ser rapidinho lá no cartório de notas. Mas está bom. Já reconheci firma. Aí, tio. Espera nós. Valeu. Tia. Me desculpa. A ninjinha que, vez em quando, eu faço vídeo aqui nessa avenida, ela está ali parada. Deixa eu ver aqui. É aqui sim. Então, setinha para a esquerda. Vamos lá comprar ganchinho. Deixa eu ver aonde que é que eu compro gancho aqui. Ah, onde está essa grade aqui, ó. Hum, o cara secou, eu. Onde é que compra gancho? Não, mas é para baixo um pouco. Aqui, ó. Aqui. Aqui. Aqui na moça, aqui, ó. Vou ver se eu consigo parar aqui, ó. É aqui mesmo. Esse prédio está construindo, ó. Olha que prédio. Olha a altura do menino. Hum, hum. Falou para vocês. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Daqui a pouquinho eu já volto. Falou. Falou.